Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 2. A aula de hoje é a aula 4, suplimação. Não esquece de se inscrever no canal, na casa do Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bom, se uma substância no estado sólido for aquecida em uma pressão inferior à pressão do seu ponto triplo PT, então ocorre a passagem do estado sólido para o estado de vapor, e isso de forma direta. Então, essa transformação a gente chama de sublimação. Então, a sublimação é uma transição de fase endotérmica em que ocorre em pressão e temperaturas inferiores à temperatura do ponto tríplice da substância. Então, ocorre quando a pressão externa sobre a superfície do sólido é insuficiente para impedir as moléculas de passarem ao estado de vapor. E nós vamos ver mais na frente que a influência do valor da pressão ambiente sobre a temperatura de sublimação segue uma regra. Quanto mais elevada a pressão ambiente, mais elevada a temperatura de sublimação. Então, sobre pressão atmosférica normal, que a gente considera como sendo P igual a 1 ATM, poucas substâncias sofrem esse processo de sublimação se aquecidas a partir do estado sólido. Entre elas, as mais conhecidas são o dióxido de carbono, o iodo e a naftalina. Naftalina, eu acho que todo mundo já deve ter visto a mãezinha pegar aquelas bolinhas lá que tem um rudo bem característico e colocar no guarda-roupa a fim de evitar traças. Então, quando você vai procurar as bolinhas, elas sumiram porque elas sofrem o processo chamado sublimação. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico que uma substância no estado sólido é aquecida a partir da temperatura de 8 graus Celsius, aqui no ponto X, e entra em sublimação na temperatura de 30 graus Celsius, no ponto Y. Então, é localizado já na curva de sublimação. Então, enquanto o sólido estiver se transformando em vapor, a temperatura permanece constante, como a gente já sabe. Então, somente no final do processo da sublimação, quando todo o sistema já se encontra no estado de vapor, ou é a temperatura, ela volta a se elevar, começa a subir aqui. E com isso, o aquecimento continua prosseguindo. Então, nesse outro gráfico, a gente vê que o trecho B já representa a transição entre os estados sólidos, de 8 a 30, que é a curva de sublimação. E esse trecho C já representa o aquecimento de vapor após a sublimação. Vale ressaltar que qualquer substância, ela pode sofrer sublimação, né? E o que se pede para que aconteça isso, é que no estado sólido ela seja aquecida, né? Há uma pressão menor que a do seu ponto triplo. É só isso a condição. Então, o iodo, o denaftalino, o dióxido de carbono, por exemplo, eles sofrem sublimação sob pressão normal, porque a pressão do ponto triplo deles, né? Dessas substâncias, é superior à pressão atmosférica normal. Se você observar nesse diagrama de estados, do dióxido de carbono, o CO2, ele sublima, né? A menos 78 graus Celsius, como vocês podem ver. Então, essa pressão do ponto triplo, né? A pressão aqui no ponto T, ela é muito menor do que a... Perdão, essa pressão do ponto T, ela é muito maior que a pressão atmosférica normal. Então, para eles, é muito simples acontecer a sublimação, né? É um processo mais facilitado. A gente viu nas aulas anteriores, né? Que a gente falou muito das mudanças do estado físico que a água sofre. E essas mudanças, elas acontecem constantemente na natureza, né? E são de importância fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. As variações climáticas e as condições de vida na Terra, elas estão diretamente ligadas à água ou à transformação que a água sofre. Então, a gente tem que saber, né? Um dos cruciais é que esse movimento repetitivo, né? Da constante evaporação e condensação da água, a gente acaba chamando de ciclo da água. E que esse ciclo, ele pode ocorrer até de 30 a 40 vezes por ano. Então, aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como é que é o ciclo da água, né? A água dos oceanos, dos lagos, dos rios, assim também como o que são provenientes, né? Do metabolismo das plantas e tudo mais. Elas evaporam sob a influência da radiação solar, né? E aí, o que acontece é que na atmosfera, essa água, ela sobe, essa evaporação, e na forma de vapor, obviamente, né? E encontra temperaturas muito mais baixas, né? Nas camadas superiores. Então, ela volta para o estado líquido, né? Ou seja, a condensação. E aí, origina as gotículas que constituem as nuvens. Então, as gotículas das nuvens, em condições apropriadas, elas precipitam na forma de chuva. E aí, as chuvas caem sobre os oceanos, novamente, né? Sobre os continentes, também. E originadas de nuvens que se movimentaram sobre a ação do vento. E abastecem, né? Rios, lagos, lençóis subterrâneos. Então, a maior parte dessa água retorna aos oceanos. E aí, reinicia o ciclo novamente. Então, é um ciclo infinito. O gelo seco, ele é, na verdade, para quem não sabe, ele é dióxido de carbono, né? Todo mundo acha que o gelo seco é da mesma forma lá daquele gelo, né? Que a gente tem na geladeira, que vem da água, mas não. O gelo seco, ele é dióxido de carbono solidificado. Ele sublima, né? Ou seja, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, em condições de reprodução determinadas. E se você observar o diagrama de fase do dióxido de carbono, sob pressão normal, o CO2, ele sublima a menos 78 graus Celsius, né? Então, abaixo dessa temperatura, abaixo dessa temperatura, o dióxido de carbono, ele está no estado sólido, né? E acima, ou seja, toda essa região aqui no estado sólido, e acima no estado gasoso, né? Ou seja, bem aqui nessa região. Quando no estado líquido, o CO2, ele está sob pressão superior a 5-ATM. Então, a partir daqui, ele já está no estado líquido, certo? E acima de 31 graus Celsius, ele é, portanto, o gás de óxido de carbono. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, no Academy Brasil e também no April Academy, e comente as suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos, beleza? Até a próxima aula!